O que eu não sei, esse tempo vai morrer, tá assim Não dá mais pra segurar, o meu coração pedir Eu tô forte pra você, vou pra gente até o fim E ver assim já não dá mais, deixa de nossa dor pra trás E eu não vejo se vai voltar, de querer, de querer O tempo passando e a gente carente Na estrada, tanto pode, de querer, de querer, de querer O tempo vai embora, de querer É, na boca da garrafa que ela bebeu Eu não posso beber, porque vai ser já Ela é da segunda, eu vou na dançona Deixando uma lanche pra ela voar A semana inteira nessa de bobeira Apesar de nascer um tremendo avião Eu não, eu não quero uma profissão Eu não, eu nem pego a roupa Eu não, eu não quero uma profissão Eu não, eu nem pego a do ladrão Tem a mulher dela na mão Não, eu não estou Preparando pra te encontrar, amor Mostrar se o jogo começou Só de pensar, já me causa, amor E aí? Se sai acabar, se afinar, não vou acertar na semente Tente me preservar, porque a gente não vê O coração não sente A vocês, vai lá Eu não vou catear E não vou catear E não vou catear E não Não vou catear Pois for um perigo Pois for um perigo Não, eu não vou catear Não, eu não quero nem imaginar Não, eu não vou catear E não, eu não vou catear Pra essa dor Estar assim O coração que morre por amor E aí? Bonita mulher A cura dos meus ars Não deixe no traçom E não me deixe em paz Sou eu, sou a conheção Você procura A ação do meu viver De quem eu vou procurar Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz Com o quarto a sussurrar E cá voações Esse meu odeio Pode passar Amor Mas embora é hora Pra gente se amar Somente o coração Tem força pra desafiar Amor Amor Na pele É a dor O sonho A saudade O sorriso Amor O sol já se pôr Eu quero te abraçar A lua entre nós dois E o sol já se pôr E o sol já se pôr E o sol já se pôr Eu vou ser o amor A sofrá A sofrá Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar